Paulistão, o que tinha que acontecer, aconteceu e agora é entrar com outra mentalidade na Série C. Paulistão era um campeonato de permanência e de classificação, a Série C é para conquistar o acesso. E quanto ao que passar para a nova comissão técnica, os jogadores, que eu, em nome do grupo, desejo toda a sorte do mundo para eles. Os jogadores que estão para chegar, os que já chegaram, e para o Rodrigo e a sua comissão, Toninho Cajuru, o restante, que eles podem contar conosco. O que deve é, nós estamos aqui para somar, estamos aqui comprometidos com o objetivo e, com certeza, através de muito trabalho, nós vamos conquistar. Samuel, boa tarde. Em relação a esse período de descanso que vocês tiveram do Campeonato Paulista para a Série C, você foi, a gente ouvia muito falar, o Samuel não deve continuar pelo bom Campeonato Paulista que ele fez. Você, na saída daquele jogo contra o Corinthians, foi muito assediado pela imprensa de São Paulo por conta de um boato que o Corinthians tinha mostrado interesse no seu futebol. Eu queria saber como é que foi esse tempo de descanso. Você aproveitou ou se você teve que atender muito o celular por conta dessa sondagem, dessas propostas? E se a gente já pode falar nessa reapresentação que o Samuel fica para a Série C ou se ainda existe o risco de você ir embora no meio da competição? Olha, após o jogo do Corinthians, teve muita procura da imprensa, porque soltaram que o Corinthians estava me analisando, me analisou no campeonato e, devido aos dois jogos contra o Corinthians, que eles analisaram que eu fui bem e surgiu um interesse. Depois, no dia seguinte, apareceu uma notícia também que o São Paulo estava analisando. Antes tinha o interesse do Palmeiras também, isso do Palmeiras foi no meio do campeonato, para o final, onde teve uma procura, só que eles estavam analisando e eu acho que optaram por repatriar o Lucas Taylor. Esses dias de descanso que eu tive, procurei descansar mesmo, juntamente com a minha família, porque eu tenho um empresário, então todas as pessoas que me ligavam, eu procurava passar para o meu empresário. Então, o Eli Coimbra está tratando disso. Hoje, eu falo como jogador do Botafogo, só que eu tenho um futuro indefinido, porque todos sabem que eu tenho um contrato com o Botafogo até dezembro e que eu tenho duas cláusulas no contrato, que é o de retorno para o Marítimo em junho, caso eles queiram, e a cláusula de uma futura compra com o valor já estipulado no contrato. Por enquanto, não teve contato do Marítimo e não teve contato de nenhum outro clube querendo me comprar. Eu só saio do Botafogo nessa forma. A torcida pode ficar tranquila que, de forma alguma, a diretoria, de forma alguma, eu vou chegar aqui e pedir a minha decisão, pedir para ir embora. Eu só saio dessas duas formas, assim como eu saí no ano passado, indo para o Marítimo. Eu falei que eu só sairia do Botafogo se alguém comprasse os meus direitos econômicos, e foi o que aconteceu. No ano passado, vocês sabem as propostas que eu tive de Série B, na reta final, mas queriam que eu saísse de empréstimo. Eu falei assim, não, de empréstimo eu não saio, porque todo investimento que o Botafogo fez para mim, a porta e a janela que o Botafogo abriu, ele não podia, de jeito nenhum, sair daqui sem ele serem ressarcido. Então, hoje eu falo como jogador do Botafogo, me reapresentei, trabalho normal com o grupo e focado na Série C. Assim, todos conhecem, todos sabem do meu caráter, todos sabem da minha índole. Enquanto eu estiver vestindo a camisa do Botafogo, eu vou dar o meu máximo, ajudar o clube da melhor maneira possível. Então, quero passar para todos ficarem tranquilos que eu falo como jogador do Botafogo, nada vai, eu não sou mais um menino de 20 anos, ah, mas ele recebeu sondagem, está com a cabeça lá, não estou com a cabeça lá, estou com a cabeça no Botafogo. Todos sabem do pensamento que eu tenho, do caráter da minha índole. Então, eu trabalho hoje com a camisa do Botafogo e vou defender as cores do Botafogo enquanto eu estiver aqui. Importante você falar isso e dessa forma, Samuel, porque todo mundo sabe que você é um grande cara, um grande caráter, um cara muito honesto, até por orientação religiosa, você é um cara que estuda e pratica aquilo que você estuda dentro da religião. Então, você é um cara absolutamente sincero também. Mas, você também é um ser humano, você também tem o Samuelzinho, você também deseja as melhores coisas para o Samuelzinho, você também deseja ter uma carreira absolutamente vitoriosa financeiramente falando para poder proporcionar para o seu filho, para a sua família, coisas boas. E à medida que vem São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Marítimo, volta ou não volta, tudo isso no ser humano tem uma influência, muitas vezes positiva, muitas vezes negativa. Como é que você trabalha essa questão do ser humano, da sua responsabilidade, do seu caráter, da sua palavra e dessas tentações que vem te provando, vem te cutucando ao longo dos meses? Olha, todos sabem que eu tenho sonhos, tenho mestre, tenho objetivo e todos também sabem que o Botafogo é uma baixa de uma vitrina, por isso que todo ano saem jogadores aqui para clubes da Série A. Acabamos de agora, recentemente, dias atrás, o caso do Mancini. Tenho o sonho, sim, de estar jogando num clube considerado grande, campeonato brasileiro da Série A. Trabalhamos para isso, né? Por um futuro para a família, uma estabilidade financeira. Não estou reclamando de forma alguma daquilo que o Botafogo arca com o que eu ganho. Vivo muito bem com aquilo, vivo de acordo com o que eu ganho, não faço atrapalhado com as coisas financeiramente. Mas nós temos sonhos, quem que não sonha se chegar a qualquer menino ali na rua e perguntar para ele qual é o sonho dele de jogar em qual clube. Com certeza eles vão falar de um clube grande do Brasil ou um clube grande da Europa. Meu sonho era jogar na Europa, por sete meses eu joguei, joguei contra os clubes grandes de lá que jogam Champions League. É um privilégio. Só que eu tenho que lidar com isso. São tentações e eu tenho que saber lidar. Como eu falei, sou jogador do Botafogo hoje e enquanto eu estiver no Botafogo eu vou trabalhar para o Botafogo crescer a cada dia mais. Botafogo, sim, tem condições, tem camisa, tem tradição, tem torcida para se tornar um dos clubes grandes que estão aí. Sabemos das diferenças, das proporções, de tudo. Mas o Botafogo pode sim e merece estar pelo menos em uma Série B. E consequentemente, do que for apresentando, as coisas vão acontecendo. Então hoje o nosso objetivo é subir para a Série B. O ano passado ficou por causa de um gol. Esse ano, com certeza, o planejamento acho que não vai ser tão diferente do do ano passado porque por pouco não deu certo. E enquanto eu estiver aqui eu vou trabalhar. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, Deus pertence. Samuel, falando então desse futuro, a gente vai iniciar uma Série C em que o Botafogo vem de um ótimo Campeonato Paulista. No ano passado o Botafogo entrou na Série C se livrando do rebaixamento do Campeonato Paulista na última rodada. Como é que você imagina que o Botafogo é encarado pelos times como favoritismo? Até porque se a gente olhar o Ipiranga foi rebaixado no Gaúcho, o Mogi Mirim caiu para a Série A3. Ou seja, os times nos estaduais não foram tão bem. E o Botafogo foi exceção. Você vê que isso dá ao Botafogo um favoritismo mesmo? A base desse campeonato estadual que o Botafogo fez, a maioria acabou indo embora? Olha, todo o campeonato que o Botafogo entra para disputar, o pessoal olha o Botafogo com outros olhos, né? Se você vê aí o Paulistão dos clubes do interior, o pessoal fala que o Botafogo era um dos melhores. Na Série C eles dão nós como um dos maiores da Série C e não é diferente. O Botafogo tem camisa, tem tradição. Então, fez por merecer isso, essa visão das pessoas aí de fora. Mas sabemos que lá dentro das quatro linhas as coisas são totalmente diferentes. Não adianta nada você entrar com uma tradição e o seu time, seus jogadores não corresponder lá dentro. Então, esse favoritismo cai por terra. Como nós vimos recentemente, Palmeiras e Ponte Preta. Se você for perguntar para qualquer um, para qualquer um, quem é o favorito do atual campeão brasileiro? Lógico que é o Palmeiras, mas foi o que aconteceu. O Ponte Preta foi lá, fez o papel dela dentro de casa e conseguiu eliminar o Palmeiras. Então, não adianta nada o favoritismo, sendo que pode chegar lá dentro de campo, as coisas não aconteceram e isso aí vai cair por água abaixo. Então, o Botafogo tem que entrar assim com os pecinhos no chão, sabendo das limitações, sabendo o que podemos fazer e esse favoritismo deixar fora do campo, só para os bastidores mesmo, os jogadores entrarem com o pé no chão, sabendo tudo aquilo que pode acontecer. Praticamente, o Samuel chegou como lateral direito, na época com o Daniel Borges, até que encontraram o Samuel pela beirada, um atacante de beirada. E o Samuel, como lateral, rende bem. O Samuel, como atacante de beirada, rende muito bem. Você não foi aproveitado dessa forma no Paulista, por opção do Moacir Júnior, que tinha um outro plano para você e você fez aquilo que era esperado de você. Mas agora pode ser com o Rodrigo Fonseca, que gosta de jogar no campo do adversário, que ele avance um pouco as linhas e, de repente, até prenda alguém na lateral para te dar essa liberdade, para você voltar a ser um atacante de beirada. Um lateral, atacante de beirada. Você tem preferência? Você está pronto para isso? Você vislumbra isso? Enfim. Olha, eu estou preparado para jogar em qualquer posição. Como diz, eu quero estar no bolo. E onde o Rodrigo optar por eu jogar, eu vou tentar corresponder à altura e fazer aquilo que ele quer. Joguei o Paulistão de lateral, série C de atacante. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, cada setor do campo. Lateral, primeiramente, ele tem que marcar. Depois, tentar jogar tanto que o Moacir jogava com três atacantes. Então, eu deixava a responsabilidade lá para o Franz, para o Wesley, para o Serginho. E fazia a minha função, que era marcar. Se vocês forem analisar friamente, dos gols que nós tomamos, poucos saíram ali do meu lado. Teve jogos que eu consegui fazer uma cobertura boa. Se for ver, contra Palmeiras, Ponte Preta. Todo jogo teve uma cobertura onde o lateral tinha que estar ali. Então, creio que eu correspondi bem à minha função de lateral. E agora, consequentemente, o andamento da série C nos treinamentos, com certeza o Rodrigo Fonseca vai optar por eu jogar naquele setor do campo onde vai ajudar a equipe. Se for na lateral, se for de atacante, se for de volante, eu estou aqui para ajudar o Botafogo, como todos sabem. E aí 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 Obrigado.